Fala meu povo, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, a gente está aqui agora ao vivo com vocês, estou aqui com o Sandro, Felipe, daqui a pouquinho o João está entrando aqui com a gente, estamos ao vivo, direto de Brasília, com muita informação para vocês, tem muita novidade, muita coisa boa, pessoal, para isso é importante que agora você que está acompanhando a gente, continue aqui firme e forte, vai dando o teu like, vai dando o teu joinha, a gente precisa notificar o máximo de pessoas possível, para que possam estar aqui acompanhando, a gente já tem dito para vocês que é essa união, essa força que vai fazer com que a gente alcance as nossas pautas, então acompanha aqui, fica ligadinho com a gente, tem muita informação boa para hoje, pessoal, bom dia Sandro, bom dia Felipe, Fala João, bom dia, bom dia, bom dia Milton, como é que você está, tranquilo, tranquilo pessoal, bom dia pessoal, tudo bem, vou baixar um pouquinho a máscara aqui, expectativa para hoje, daqui a pouco o delegado, o deputado federal Antônio Furtado está chegando aqui, gente, compartilha essa live, já chega dando like para entregar para mais pessoas que nessa live aqui tem novidade para vocês. E aí, João? Bom dia, Felipe, bom dia Sandro, bom dia Milton, parabéns pela luta aí, Felipe e Sandro, que já estão aí diretamente em Brasília, e com certeza novidades muito boas, né? Então a gente já estava conversando, inclusive fora do ar aqui, sobre a margem, sobre o 14º salário, então essa presença marcante aí que o Felipe e o Sandro já estão lá em Brasília, buscando com melhores informações aí, e acima de tudo, além de buscar informações lutando, né? E trazendo essa novidade aí sobre margem, sobre o 14º. Como é que está o clima aí, como é que está as coisas aí, Felipe e Sandro? Fala, João. Você consegue ouvir a gente, pessoal? A gente tem novidade, assim, excepcional, tanto sobre a margem, como com relação ao 14º salário. Aqui hoje em Brasília também, a gente está aqui fazendo o que a gente faz de melhor, que é servir os outros, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, fazendo uma manifestação aqui, daqui a pouco a gente vai falar com as lideranças, que são os servidores aposentados, tá? São os servidores aposentados e os ativos, eles estão brigando por reajuste salarial, e a gente já tinha agendado com eles, pediram ajuda, é incrível como eles estão reconhecendo a gente como lideranças mesmo, como um trabalho de defesa das pessoas. Então, isso é muito importante, então a gente se comprometeu estar aqui, o delegado Antônio Furtado já está chegando aqui. Vamos falar com relação às nossas pautas também. Décimo quarto salário, pessoal. O que é a grande novidade? O que é a grande coisa? Ontem tivemos a reunião com a liderança, o chefe supremo do União Brasil, o líder do União Brasil, o Elmar Nascimento. A gente vai postar os vídeos mais tarde para vocês, o delegado já está chegando aqui, a gente vai postar os vídeos mais tarde para vocês, e assim, a gente saiu com pauta positiva. O cara falou que vai colocar em votação com a gente. Já chegou aqui o nosso guerreiro aqui, ó, delegado. Já começamos agora, 1.050 pessoas assistindo ao vivo, a gente já começou com a mobilização. E assim, expectativa muito boa, né? Mobilização muito boa. A gente está trabalhando pelas pautas dos aposentados, dos servidores, ativos e inativos. E hoje a gente tem uma grande mobilização aqui, uma mobilização linda, e a gente está trabalhando junto. Juntos somos mais fortes e juntos a gente vai trabalhar em prol de todos. Então eu queria que vocês compartilhassem ao máximo. Deputado, fique à vontade aí. Olha, primeiro eu quero aproveitar e cumprimentar todos vocês. É uma alegria estar aqui com o meu amigo, o doutor Sandro Gonçalves. Minha amiga, o doutor Henrique Brito. Olha, ele está com a cara de sono, porque ele tem dormido muito pouco, tá? Sempre pensando no que a gente vai fazer. E a gente está em todas. Nós soubemos, há cerca de dois dias atrás, porque participamos de uma reunião da Frente Parlamentar de Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e também dos agentes de combate às endemias. Eles têm que ser lembrados, têm que fazer barulho mesmo. A gente sabe que as coisas não acontecem sem mobilização. Então nós tivemos, nós três, nessa reunião deles, e lá a gente firmou um compromisso. A luta deles é para que eles tenham um reajuste que já foi aprovado. Eles estão realmente intrigados. Onde é que foi parar o dinheiro que foi destinado para esse reajuste? Então, na qualidade de deputado federal, eu entendo que nós precisamos dar a esses profissionais a dignidade necessária para realizar o seu trabalho. Como é importante... O agente de comunidade de saúde, por exemplo, de combate à endemia, eles chegam em locais do território nacional e muitas vezes não chegam em ninguém. É no meio do mato, está verificando se tem mosquito ou não. Então eles preservam a vida das pessoas. Muitos tumbaram agora, nessa pandemia. Então, doutor Sandro, nós estamos aqui. Foi muito legal porque eu me lembro que semana passada a gente disse que ia fazer uma live aqui em Brasília. Só que a gente não imaginou que essa live seria no meio de uma manifestação, numa luta democrática, digna. E a gente se sente muito feliz de estar aqui. Porque estamos próximos do povo que luta, que trabalha e que faz esse país avançar. Com certeza. E a gente vai chegar lá, vamos conversar com as lideranças. Não saiam, porque a gente vai falar das pautas dos aposentados. O 14º, gente, a gente tem notícia incrível para vocês. A margem dos consignados. A gente tem hoje, daqui a pouquinho, reunião lá no INSS para trazer a margem dos consignados. Fiquem tranquilos. A coisa está fluindo. Felipe, quer dizer alguma coisa aí? Falar alguma palavra? Então, hoje a gente vai levar... Vai conduzindo para mim que eu vou chamar as lideranças aqui. Pessoal, deixa eu tirar a máscara aqui um pouquinho. A gente vai estar com o presidente do INSS daqui a pouquinho. E as nossas pautas serão atendidas, tá? Relação... O que a gente vai tratar lá? O 14º, a gente está tratando com a liderança, como o Sandro falou. É importante. A maior parte... Não sei se caiu aí para vocês. Caiu para vocês ou continuou? Está normal? Ok. Como é que está aí, pessoal? Deu uma cortadinha, mas pode seguir, Felipe. Vamos lá. Na liderança, foi tratado contra a indicação da CCJ. E já tem um vídeo nosso também, a gente vai colocar para vocês daqui a pouco. Que ele... Vamos lá. Desculpa te cortar, Felipe. Pessoal, Milton, consegue me ouvir? Está ok o áudio aí? Agora voltou. Beleza. Nós vamos chegar lá na manifestação, Milton? Eu vou te pedir para ampliar a tela. E nós vamos falar com uma das lideranças aqui, com o delegado Antônio Furtati. Se você puder fazer isso para a gente aí, Felipe, ou Milton. Está bom? Vamos lá. Pessoal, nós vamos trazer os pleitos deles aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Ó, compartilha a live para mais pessoas. É mobilização, gente. Tem que mandar, dá o like, chama para mais pessoas. para a gente fazer a nossa mobilização aqui. Ó, está bonito de ver. Está mal vivo. Está mal vivo. Está mal vivo. O João, o Milton, tem a equipe toda aqui. para a gente poder falar dos pleitos, a pauta. Gente, para quem não lembra, essa é a Lidiane, uma guerreira que pediu a gente... Vamos mobilizar, vamos mostrar a manifestação. Porque aqui é um ajudando o outro. Todo mundo tem que ajudar. Lidiane, fique à vontade para falar da pauta, para mostrar a importância. Todo mundo sabe que é importante, já. Mas é importante... Bom dia, gente. Bom dia, Tosão. Bom dia, meu delegado. Muito bom. Bom dia, Tosão. A gente tem uma hora de mandar estar aqui. E assim, essa mobilização, mas é que a gente encontra o nosso reajuste salarial. E mais outras pautas. Acabou cortar um pouco a conexão aí, já vai voltar, já vai retornar o contato com diretamente Brasília. Estamos com um problema na conexão, mas já deve retornar. É, pessoal, a gente precisa... Essa fala é importante. É, porque a categoria é a básica. Somos nós que entramos na casa dos usuários todos os dias. Somos nós que conhecemos. As dificuldades dos usuários. Somos nós que levamos e colhemos informações. Cuidando dos aposentados. Dos aposentados, dos pensionistas. E assim, nós somos o elo do SUS, da comunidade ao SUS. Então, gente, essa causa é muito importante. Então, eu peço a vocês que oram por nós, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Cortou o áudio aí de vocês, tá? Tá sim, ó. Voltou agora. Voltou agora. Eu sou grata a todos vocês. Minas Gerais, eu corro agora com a nossa vitória, com a nossa melhoria, com a outras conquistas que viram, tá? Minas Gerais, eu corro agora com a nossa vitória, com a nossa melhoria, com a outras conquistas que viram, tá? Felipe, dá uma arrumada no microfone aí, eu acho que tá desconectado o microfone aí, Felipe. O meu gabinete, convidou pra acontecer uma reunião da frente parlamentar. Não tô ouvindo. Tá bom? Melhorou? Melhorou, sim? Tá melhor? Melhorou. Lançando, há dois dias atrás, na Câmara, no Corredor, dá um abraço nele. Veio até o meu gabinete e me chamou pra essa luta. Onde tem uma luta justa, de uma categoria que faz diariamente pelo país, que merece reconhecimento, nós estamos presentes, sim. É a minha obrigação como deputado federal, e os meninos também não podem de nenhum combate que seja pelo bem do Brasil. O que eles pedem é apenas condições de trabalho melhor, com uma remuneração adequada, com a importância deles pro Brasil. E o ministro já tá sabiado na manifestação, hein? Estão fazendo barulho... O que eles pedem é tem que fazer, e a gente vai conosco, e entra o Matelo que consegue... Vamos pra lá? Pessoal, vamos procurar O lugar onde o áudio Fica um pouco melhor A manifestação está bonita O pessoal está fazendo um trabalho Bem democrático aqui Melhorou o áudio aí, Milton? Como é que está o áudio agora? Melhorou o áudio Cumprimentando o Milton e o João Ela que reconheceu a gente Quando a gente foi passando Ela falou, o doutor Sandro, o Felipe Vem cá lutar com a gente E a gente não pode deixar de atender Um pedido tão especial desse Gente, a gente é uma união Somos juntos Os agentes comunitários de saúde Aposentarão, farão parte da nossa luta Eles cuidam dos nossos aposentados Fazem parte da bandeira Que nós temos que respeitar Eu sempre disse e repito Não adianta falar que eles são Os heróis durante a pandemia Milhares morreram Se não são reconhecidos Então está na hora De ter o reconhecimento Eu quero dizer o seguinte Milton e João Ganharam o coraçãozinho de manhã Ela está aqui Então olha só Já começaram o dia bem E assim E assim Uma outra pauta importante Eu creio que depois dessa resposta Do Marcelo Queiroga O FENARES Que é a direção do FENARES Vai subir E vão discutir sobre a nossa PEC 14 Que é a PEC que fala sobre a nossa Desprecarização E nossa aposentadoria especial Como eu falo É a nossa carta de euforria A nossa PEC da nossa dignidade Porque o Estado de Minas Gerais É o Estado mais precarizado Onde os gestores Manipulam a categoria CSSE Do jeito que eles querem É assédio moral É ameaça que vai mandar embora Essa categoria Vim para cá para manifestar Exigir um direito Que está dentro da legislação Nós duas vezes Conseguimos direito Dentro da legislação federal Então a nossa categoria É reconhecida Não é de agora não É de outros tempos Entendeu? De outros anos Então assim, gente Peço a vocês Que unam por conosco Nessa luta Que é uma luta Nobre, justa A gente só está pedindo O que já é de direito Que já está dentro Da legislação federal Dentro da Constituição Vocês ainda Procuram saber Sobre a lei RUT brilhante Procuram Eu vou mandar para vocês A lei RUT brilhante E assim Foi uma guerreira nossa Infelizmente hoje Ela já não está No meio de nós mais Mas foi uma guerreira Que representou Essa categoria De uma forma linda Linda A nossa guerreira E nós estamos aqui Mais uma vez Pela categoria E representando o RUT Que está lá com Deus Nos honrando aqui Nos dando força Muito obrigada Pelo carinho De todos vocês Eu agradeço Doutor Sandro Doutor Eu vou chamar Só de delegado Viu Nosso delegado Felipe Brito Sabe Vocês Eu acompanho vocês Ó Não tem passo Viu Milton Viu João Tá Todos vocês Então assim É só gratidão Só gratidão Muito Muito obrigado Por esse grande apoio Por essa atenção Por esse carinho Tá Então assim É só gratidão Por vocês Vocês estão vendo Que a Lidiane Que a Lidiane É um doce Fala firme Mas fala com coração E é isso que faz A gente ter certeza De que a gente Tá do lado certo Do lado das pessoas Que trabalham Que ajudam outras pessoas A sobreviverem Que levam esperança Porque entrar Muitas vezes Em cidades esquecidas No interior do país Pra levar uma palavra amiga Pra buscar Levar saúde É algo muito importante A gente tá muito feliz De estar aqui contigo E eu coloco Eu coloco Lidiane O meu mandato Tá à disposição de vocês Amém Nós precisamos dizer histórias Assim O Brasil tá cansado Vou falar com a coisa De hipocrisia Concorda comigo? Claro O Brasil tá cansado De pessoas que vão Te procura Só na época da eleição Te promete Mundo de fundos E não cumprem com nada Gente A conexão deles É um pouquinho instável Pessoal Mas eu peço Que vocês tenham paciência Mais para o trabalhador Da saúde É um agente comunitário De saúde Os agentes de combate A endemias Que é a nossa categoria Nós somos sim A parte primária Do SUS Nós somos a atenção Primária do SUS Somos nós Agente de combate A endemias E agente de comunitário De saúde Lidiane O doutor Sandro Vai dizer agora Uma coisa importante Você tá falando Dos amigos Da enfermagem Nós tivemos ontem Uma agenda com eles Conta um pouquinho Noutor Sandro Exatamente A gente esteve ontem Com o Elmar Nascimento A gente teve uma reunião Com os representantes Dos enfermeiros E a gente trouxe Tanto a pauta do ACS Quanto a pauta Dos enfermeiros também A gente sentou O possível Brasília tá com um pouco De problema de conexão Mas já deve retornar lá O Sandro tá participando Dessa manifestação E na sequência A gente vai falar Aí também Das nossas pautas Aí também Da margem Para a 14ª Valeu a pena Foi muito bom E eu sei que a gente Vai trazer bons frutos Dessa reunião Pode ter certeza A categoria da saúde Precisa sim Ser mais reconhecida Profissionalmente Com respeito Com atenção E fazer justas As leis que nos regem A enfermagem Todos os âmbitos Da enfermagem A nossa categoria CSSE Os médicos também Então assim gente A saúde tá pedindo socorro O profissional da saúde Tá pedindo socorro Sabe? Então assim Olhem pela saúde A nível Brasil Principalmente nas bases Que são sofridas Ó gente Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Um dos primeiros processos Que eu peguei na vida Foi do ACS E o agente de combate A endemia O ACS E como que é a vida deles? Não ganha muito mais Que um salário A aposentadoria deles É um salário Baixo Na maioria dos municípios Por isso que quer valorização Chega uma van Em alguns municípios Chega numa van Solta eles debaixo Um sol quente Um sol escaldante E eles tem que fazer caminhada Arriscando Ser mordido por cachorro Arriscando Pegar doenças Pegar covid Isso por um salário mínimo Isso é reconhecimento? Não é não Não é reconhecimento não Então quando a gente Abraçou a pauta deles O pleito deles A gente já conhecia A gente já sabia E a gente sabe Que precisa de valorização Sim Não adianta falar Que são heróis Que foram quem salvou As vidas durante a pandemia Se na hora de valorizar Trata eles Pior do que Do que Como se diz Trata como se fosse qualquer um Não é São heróis mesmo São heróis E eu digo Repito Andam debaixo do sol escaldante Chuva Enfrentam cachorro Enfrentam doenças Tudo Área vulnerável Área vulnerável Área de risco Que é de tráfico de drogas A gente faz risco Em todos os aspectos Em toda a saúde Em todos os aspectos Então merecemos sim Valorização E reconhecimento O município O estado E a união Tem uma dívida Impagável Com esses profissionais Quando eu digo Impagável É por tudo Que eles já fizeram Agora A gente tem que perceber O seguinte Não é justo Que eles Ganhem Um salário mínimo E se aposentem E tenham dificuldades Depois Para sustentar A sua família É só isso que eles querem Eles estão aqui Em uma luta E tem que ser a luta De todos nós Porque se nós Não valorizarmos A eles O Brasil Não é um país Justo No que A gente busca aqui É justiça Dignidade da pessoa humana Reconhecimento Tudo isso Tem que acontecer E o mais bonito De tudo Eles estão aqui Eles estão mobilizados Eles sabem Que não vai cair do céu Na vida Nós temos que lutar Por aquilo Que bom seria Se já houvesse esse reconhecimento Como não há Vocês estão Buscando o reconhecimento E estão fazendo O barulho necessário Para que isso Aconteça E aconteça rápido Eu gostaria De repente De ouvir um pouquinho O João De ouvir também Um pouquinho o Milton Que eles fazem parte Dessa live com a gente São nossos amigos E eu sei que eles estão aqui Conosco Também querendo melhor Para essa categoria Para todas as categorias Que nós defendemos Só palavras breves Aqui Realmente Parabenizar o trabalho O delegado Antônio Furtado Parabenizar o trabalho Dessa categoria linda Que está lutando aí O Sandro O Felipe Que estão aí em Brasília E com certeza Eles arriscam as suas vidas Pela sua família Por você que está assistindo Então eles merecem Sim o reconhecimento Isso é indiscutível E a gente vai apoiar De forma incondicional As palavras são breves Mas realmente são do coração Porque eu entendo E a gente vai apoiar Essa luta aí Só deixar claro Pessoal Da alegria De fazermos parte Realmente de uma luta Tão grande E agregando mais pessoas Agregando Agora O pessoal da enfermagem Como foi apresentado ontem Os nossos companheiros agora Que estão aí na rua No tete a tete Com as pessoas Se expondo Expondo sua saúde E sem nenhum reconhecimento Então essa luta é nossa também Pode ter certeza disso A partir de agora A gente vai abraçá-la Com toda certeza E a gente vai apoiar Toda e qualquer luta Das minorias Porque realmente Somente através da nossa união A gente pode dar a visibilidade Necessária para as pessoas E elas se sentem representadas E assim a gente consegue Alcançar o objetivo Com muito barulho Com muita organização E com muita força Obrigada a vocês Pelo apoio Eu sou muito grata Só gratidão Por todos vocês Por essa grande oportunidade Que eu estou tendo Em falar em nome Da categoria do Brasil E mostrar a nossa importância Para a saúde O que eu quero dizer é o seguinte O Felipe Brito Está aqui agoniado Querendo falar Está quase pegando Da mão do doutor Sango Só que agora A Lidiane já conhece As nossas pautas Agora eu queria Que a gente falasse Um pouquinho também Da margem Que os ACS usam também Que eu sei Precisa E Felipe Como está a situação Da margem Vamos falar das nossas pautas Vamos falar do 14º Que eu sei Que ela luta com a gente Não é de hoje Então vamos falar Um pouquinho dessas pautas Que o pessoal Precisa saber também Felipe Só para deixar claro aqui Margem de 5% Não é pauta de banco Não é Pauta de banco É deixar sem margem também Por que a gente luta aqui Qual foi Quando a gente começou Sandro Delegado Jânio Qual a margem de 5% É para tirar O aposentado O pensionista Daquelas financeiras Que cobram 23% ao mês Que cobram 23% ao mês Eu falo o seguinte Eu vou começar isso Tentar começar isso Com o presidente da NSS Está indo para lá Daqui a pouco Encontrar o presidente da NSS Muitos pagadores De folha Delegado Prefisa Eu posso falar Porque é pagadora de folha BMG Paga folha Então ela entra Num leilão Que é quase injusto Uma financeira Que cobra 23% Vai ganhar Qualquer leilão Não tem como A caixa econômica Ganhar Porque ela tem Um juros reduzido Não tem como O Banco do Brasil Ganhar Porque ela tem Um juros reduzido Uma financeira Que vai com juros 23% ao mês E é o que eu falo João Você que é especialista João Hoje O aposentado Ele já usa 100% da renda dele Porque ele já tem 40% do empréstimo Vai para aquelas financeiras Usa mais 30% da renda E vai na financeira Concorrente do lado E usa mais 30% Hoje já é liberado 100% da margem Hoje já é liberado 100% da margem Mas pagando 23% ao mês É diferente E o pessoal Quer saber Como que está O andamento Gente É o seguinte Agora eu vou Só para me explicar Gente É o seguinte Ontem Haveria o julgamento Do projeto Que trata Do adiantamento Dos honorários Dos peritos Do INSS Estava prevista A pauta Para ontem E a gente Não está aqui Para enganar ninguém Para fazer oba-oba A gente está para falar A verdade O que acontece Infelizmente Estava na pauta De ontem Só que por interesses Que a gente Não vai entrar No mérito aqui Preferiram Incluir uma pauta De urgência A votação Do pedido de urgência Para aquele projeto De exploração De minério Em terras indígenas Eu não vou falar Se é certo Não vou entrar no mérito Porque eu não me adentrei Tá A priori Eu acho equivocado Mas Depois a gente vai Conversar sobre isso Porque a pauta Aqui é a margem A questão é que Não entrou em votação O projeto Ele pode sim Entrar em votação Hoje E a equipe Do delegado Antônio Furtado Do Ricardo Silva De todos os nossos guerreiros Estão de prontidão Assim que o projeto Entrar em pauta A gente vai tentar O trabalho Com a inclusão Da emenda Esse é o primeiro Já está na pauta 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 Foi votado Perfeito Mas pode ser que ele Entre em votação Hoje O segundo ponto Saindo daqui Nós estamos indo Lá no INSS Para falar com o presidente Do INSS Estamos levando um ofício Para entregar para ele Explicando os mínimos detalhes Da questão da margem Solicitando que seja Marcada Uma reunião deliberativa Do INSS Cujo delegado Antônio Furtado Vai representar Nós estaremos representando E dali Encaminhar Uma indicação Do INSS Assim como foi No ano passado Para que o presidente E o ministério da economia Emitam uma medida provisória Vamos lá Já tem uma medida provisória Que irá tratar Sobre créditos Do Bolsonaro Nada impede E a gente está articulando O delegado já está Marcando aqui Fazendo o máximo Para estar com a equipe Do governo Para que no meio Dessa medida provisória Também possa vir a margem Então Para quem quer saber Da margem O que a gente está fazendo Aqui é hoje Não é fácil Nenhuma dessas pautas É fácil Aqui só funciona Na base do diálogo Mas é muita gente Falando ao mesmo tempo Então eu quero que o delegado Antônio Furtado Explique para vocês Esclareça para vocês A possibilidade A probabilidade Da gente ainda sair Se não com vitória Daqui Pelo menos Com a coisa bem encaminhada Para que a gente tenha Uma medida provisória Que a gente esteja lá No INSS Que a gente tenha Essa reunião Pessoal O que a gente pode Prometer para vocês É a luta Nós estamos aqui Fazendo nossa parte Desde terça-feira Tanto o doutor Sando Quanto o Felipe Brito Eles estão comigo Nós estamos percorrendo Desde os gabinetes Em Brasília Gabinetes de outros Deputados federais E também estamos Vindo nos ministérios Eu quero dizer Que a nossa luta Pela margem Dos consignados Ela vai chegar A bom termo Porque a gente está Fazendo por hoje A gente está conversando Com as lideranças A gente acredita Que o presidente Bolsonaro Possa sim Editar a medida provisória Que já vai resolver Rápido isso A gente já vai ter Logo 5% Mas a gente não Fica trabalhando Só numa frente A gente não tem Só um plano A gente tem também O plano De aproveitar Esse projeto de lei Que visa antecipar O pagamento de honorários De peritos do INSS Pode falar A gente está ouvindo Vocês, tá? Não dou Isso Bom Tivemos aí Uma pequena intercorrência Mas voltando A gente trabalha Com plano A E plano B Plano A Seria A aprovação De um projeto de lei Que já está tramitando Já está pautado Para essa semana Tomara que ele seja Votado hoje Que é um projeto de lei Que visa antecipar O pagamento De honorários De peritos Do INSS Então aproveita Se coloca-se Nesse projeto A questão Do 5% Da margem do consignado Já foi feita Uma emenda Para poder ser incluído E poder ser votado Além disso Agora me dirijo A você Que está ansioso À espera Do tão sonhado 14 salários Nós sabemos Que é um abono Um abono Para ser pago Por dois anos E o que Que estava pegando Nesse processo De aprovação Do 14 Simplesmente A CCJ Parou Lá não chegava Ou se tinha chegado Não foi posto Sem votação O que nós fizemos Ontem Fomos Eu Doutor Sandro Foi também O Felipe Brito Estivemos de noite Ontem No Gazil Nós conversamos Com eles Sobre essa pauta E o que nós pedimos A gente está ouvindo Vocês Tá pessoal Estamos vendo E ouvindo É que Há um delay Vamos sentar Sem áudio Agora está voltando A conexão Eles estão reestabelecendo Eu acho que ele está trocando Até a deposição É E há um delay também Na fala Às vezes ela chega um pouco Pessoal Agora voltou Estão ouvindo agora? Pessoal Só para fechar Então uma explicação importante Ontem nós tivemos Com o Mar Nascimento Que é o líder Do União Brasil E nessa reunião Muito importante Ele firmou conosco Um compromisso O próximo presidente Da comissão De posição de justiça Ele virá Do União Brasil E o que o líder Do partido falou Assim Que for Impulsado Esse novo presidente Isso deve acontecer Agora em abril No máximo Ele falou Tenho um compromisso Com vocês De colocar para votação O 14 salário Isso já nos deixa Muito felizes Porque a gente Não conseguiu fazer isso No ano passado Então com o novo presidente União Brasil Através do seu líder Firmou um compromisso Vai votar sim O 14 salário E aí nós Mais uma vez Vamos trabalhar Junto aos deputados Federais Que fazem parte Da CCJ Para que eles Tenham Atitude correta Que é votar E aprovar Esse importante projeto Para ele poder Transmitar no Senado Valeu pessoal A gente vai participar Da manifestação Um abraço Até daqui a pouquinho É isso aí pessoal Estão ouvindo a gente Bem aí Está tudo bem O retorno está bom Perfeito Tranquilo Felipe Foi maravilhoso Gente Fez todo sentido Né o Milton Milton sabe Que eu tentei Cancelar Essa viagem Mas Tudo deu errado Para eu não cancelar E a gente conseguiu Estar aqui Porque eu falei Também assim Eu vou para Brasília Porque os deputados Que vão estar lá É aqueles que não Tenham obrigação Porque está de maneira remota Os que estão lá Estão indo para trabalhar Estão indo para melhorar O Brasil Antônio Furtado está aqui É O Ricardo Silva também Então pessoal Se não Se a gente não faz Essa mobilização João Milton De continuar falando 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 A favor do 14 salário Gente Simplesmente Ia ser só mais um projeto Que é sem gavetar E agora a gente conseguiu O apoio Da maior bancada Da Câmara dos Deputados Isso é muito importante Isso já é uma vitória Muito grande Eu estou muito feliz De estar aqui com vocês hoje O nosso sonho Está virando Realidade Para quem chamava A gente de iludido Está aí O João Está aí Milton A resposta Vai ser votado Pessoal Com uma certeza A gente tem Agora O que ele foi feito E vocês vão ver Ele chamou a atenção Dos aposentados Eu vou colocar em votação Agora é com vocês Vocês que tem que mobilizar Vocês que tem que cobrar A nova formação da CCJ Para ser votado Favorável Porque se eles não entenderem A força Dos aposentados Eles podem votar contra E colocar outro projeto Com esse dinheiro O que aconteceu aqui Que está sendo Essa manifestação Foi exatamente isso Já tinha um dinheiro Separado Para pagar eles E o dinheiro sumiu Usar o dinheiro Que já é lei Do piso E estão usando Para outra coisa Então pessoal Está achando Que a luta É fácil Não é fácil Não É muito difícil A gente está falando Em mais de 70 bilhões De reais Para destinar Para outros Outros assuntos Que não sejam Para aposentados Não é qualquer um Não pessoal A luta é muito maior Do que a gente está imaginando A vitória Já é muito grande É que muita gente Não entendeu ainda Obrigado aí gente Felipe Tem uma pergunta Para você Deixa eu fazer uma pergunta Para você Tem muita gente Perguntando aqui Se essa possível data Na mudança De presidente Da CCJ Para começar a votar Para ser definido Esse novo presidente A gente já tem Uma estimativa de tempo 15 dias 2 semanas Até Porque isso atrapalhou Esse trabalho remoto Atrapalhou A formação das comissões Não é só a CCJ Tem que indicar A comissão E os membros também Os novos membros Da CCJ Então É indicação política É indicação do partido Então a previsão Que já deu É em torno De 15 dias Mas tem que continuar Pressionando Tem que continuar Mobilizando Para não deixar cair Sabe por quê? Aí monta O João Monta A CCJ de novo Aí vem Outras categorias E passam Na nossa frente Porque eles vão Aqui na porta E vão pressionar Por isso que a gente Tem que manter A chama acesa Manter Os nossos vídeos Cada vez Intensificar Cada vez mais Quando estiver chegando Perto A gente precisa Fazer mais vídeos Precisa compartilhar Mais Gente Olha só Tem 2.200 pessoas Só nessa live Não pode Cadê? Compartilhou Traz mais gente Porque o comentário Aqui João Era o seguinte Nossa Eu vi a live De vocês Tinha mais de 30 mil pessoas Gente A Ana Eleitoral Ajuda A gente a compartilhar Eu vejo muita gente Chegou para eles aqui Tá João Milton Muita gente Falando contra O 14º Em canais de Youtube Isso atrapalha A nossa luta Isso atrapalha Demais Porque a gente sabe Que não é interesse Liberar o 14º Salário Se não tiver pressão Não vai acontecer A gente precisa Muitos de vocês Agora Nessa luta A gente está indo Agora partir Para 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 o INSS Para Para ter essa reunião Pessoal Então eu estou indo Para lá Tá? Tem Felipe Boa sorte Sandro Muito abençoe Vocês nessa corrida Nessa luta Nessa busca E parabéns Pelo trabalho De vocês aí Em Brasília Tenho certeza Que a gente Unidos aí Juntos de coração A gente vai vencer Essa luta aí Maravilha Felipe Consegue ouvir a gente Ainda Felipe? A gente A gente tem que Realmente Manter o foco Tá? Eu sei que não está sendo fácil Para muita gente Que acompanha o trabalho Eu já venho Dizendo isso repetidas vezes João Muita gente Vem se sentindo De certa forma Cansado Mas a gente Não pode desistir De uma luta Que não sei Chegar onde chegamos Tá? Se o aposentado Se o pensionista Aquela pessoa Que precisa De uma margem Ou até do próprio 14º salário Hoje Todo mundo Precisa Por razões óbvias Se essas pessoas Entenderem o recado Que a gente vem dando Aqui diariamente Apesar das tratativas Contra Essas duas pautas Que são de Extrema importância Para a vida Para a vida Do nosso público Se as pessoas Capitarem de verdade Essa mensagem Elas se manterem Focadas E a gente conseguir Por exemplo João A minha ideia É que assim Que realmente tiver Direção Decisão Direcionamento Para Presidência da CCJ E das demais Comissões Assim como Do corpo Da comissão Como um todo A gente possa Inclusive Pessoal Dessa vez Com um volume Realmente considerável Fazemos uma manifestação Graças a Deus A pandemia está Extremamente controlada Na grande maioria Do Brasil Tem cidade aí já Desconsiderando Até a necessidade De máscaras Em lugares abertos Como é o caso aí De uma Intervenção dessa Onde as pessoas Estão ali Pleiteando seus direitos Então gente É mais do que importante Agora que a gente Comece a se organizar Inclusive Para quem é Da região de Brasília E cidades vizinhas Estarem pessoalmente Lá com a gente Assim como a gente Fez aquela pequena Manifestação lá No anexo 3 Nas próximas semanas A gente possa Ao ter direcionamento De definição Da pauta Da margem Do 14 Que você Que é de Brasília Região E qualquer lugar Do Brasil Que tenha condições De estar com a gente Em Brasília Vocês possam ir para lá Eu vou organizar isso Junto com os meninos Para que a gente possa Ao definir datas A gente tenha uma manifestação Se não num volume Como esse Mas que pelo menos A gente se faça presente E faça barulho A gente precisa fazer isso Foi muito boa Aquela manifestação Que a gente fez Lá no anexo 3 Deu bastante gente Apesar da limitação Imposta aí Pela pandemia Mas a gente conseguiu Um número considerável Havia outras manifestações Por lá Mas é isso Gente Se a gente não gritar Se a gente não gritar Não fizer barulho A gente não vai ter O direito da gente Alcançar Fala aí João Exatamente Voltou É isso mesmo Parabéns Música 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 Música